É só você Coisas que falam de nós dois Sem saber que o passado Mais que simples ilusão É amor maltratado Como pele no verão No verão Já não posso esconder O que sinto por você Nosso tempo começou Nosso tempo começou É, sem querer Me apaixonei pela manhã Por você Mesmo sabendo que o amor Pode ser Como um lago Água limpa de bebê Mas que esconde Segredos Impossível Conhecer Conhecer Já não posso esconder O que sinto por você O que sinto por você Nosso tempo Começou Nosso tempo começou Penso, sinto, vejo Sinto, sinto, vejo Sempre logo Escrevo Que sofrer Carro Existe, sinto, 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 vejo O que sinto por você Nosso tempo começou O que sinto por você